O Flamengo chegou a terceira partida sem derrota na noite desta quarta-feira, em Recife. O Flamengo visitou a Ruta e, com golaço de William Arão, venceu por 1 a 0. Com 17 pontos, o Flamengo está na quinta posição e volta a campo no próximo domingo contra o Fluminense, em partida que será o mandante na Arena das Dunas, em Natal. Um dia antes, no sábado, o Santa Cruz, que segue com 11 pontos, enfrenta o Corinthians, no Itaquerão, em São Paulo. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.